E aí você disse que tem uma amiga que tá te acompanhando desde a época lá da sauna, né? É. E vocês decidiram vir juntas pra São Paulo? Decidimos. Primeiro, ela não veio porque ela tava namorando um cara que tava só enrolando ela lá em Porto Alegre. Ele era dono de pôquer, não sei o que lá, uns negócios. E aí parecia que ela ia bancar ela, mas não queria, sabe? Começou a implicar um monte de coisa e ela apaixonada. E daí, meu amiga, não sei se é isso que eu quero. Falei, cara, você tá perdendo dinheiro. Vamos pra São Paulo. Ela falou, não dá agora. Eu falei, então eu vou e você vem em seguida. Eu fui, cheguei lá e mostrei, mandei vídeo pra ela. Olha aqui, ó, o flat e tudo mais. A gente pode atender aqui. Olha só, mandei, sabe? Mostrei marco e tudo. Vem pra cá. Eu compro a passagem pra você e você vem. E aí eu comprei a passagem pra ela. E ela largou ele assim, prando, sabe? Coisa bem aquela coisa de... Foi difícil pra ela ficar de boa. Mas eu falei assim, não, você tá em São Paulo. Olha o tanto de pau pra você sentar. Vai esquecer esse cara agora, mas vai ganhar ganhando dinheiro. Porque, nossa, uma coisa é você... É porque tem caras que sabem ser manipulador, né? Querendo ou não, eles sabem. Porque eles sabem o que você quer. E aí eles usam em cima disso. E aí a menina apaixonadinha, não sei o que. Ai, nossa, é lindo. E aí, ai, ele me assume pra todo mundo. Ai, ele sabe o que eu faço, entendeu? Só que aí tem um... Sempre tem uma pulguinha atrás da orelha. E aí, ou seja, ela perdeu muito tempo. E ela veio e ela, quando ela... Nossa, eu tenho tanto orgulho. Porque, assim, ela é mais velha que eu. Ela tem 26. Só que a gente tem, parece, da mesma idade. Só que eu sou muito mãezona, sabe? Apesar de que eu sou muito nova, eu sou muito assim. E eu vejo ela assim, eu penso assim, meu Deus, tadinha. Se ela tivesse ficado lá. Ainda bem que eu convidei, que eu trouxe ela. Falei, vem, olha como ela... Essa menina ganhou um tanto de dinheiro hoje. Sim, sabe? Ela vai nas festas, tá sempre nos lugares mais lindos, assim. E eu olho assim, nossa, tá demais. É isso aí. Que bom que ela te ouviu, então, né? Que bom. Luísa Gaúcha é o nome dela. Luísa Gaúcha. Ah, Luísa Gaúcha? Ela usa assim. Ela tá lá no Twitter? Tá no Twitter. Você tá mexendo no seu Twitter? Continua lá? Tô, continuo lá. Eu uso pra divulgar os atendimentos, né? Porque no Instagram... É, o Twitter é que dá, né? É. O Instagram é um pouco assim, eu tento ficar um pouco mais nem outra e interagir mais nessas coisas de perguntas. Mas no Twitter lá, eu boto pra lascar. E é os marketing em cima disso, dos vídeos, entendeu? Que a gente usa também uns cortezinhos dos vídeos, de filmes, pra poder dar essa divulgação. Ah, que nem amanhã eu vou estar em Curitiba. Daí eu anuncio as minhas temporadas. Eu uso ali bastante. Então, o Twitter... Já aproveita e fala o seu Twitter, então. É, o meu Twitter é arroba eu, Lina Nakamura. E o Instagram é arroba Lina X Nakamura. Então, lá no Twitter é que a galera consegue ficar ligada, tipo, pra onde você vai, o que você tá fazendo no momento. É, das cidades, onde eu tô fazendo. As temporadas, né? As temporadas, aham. E aí, quando você veio aqui pra São Paulo, você já tinha, já sabia que aqui era esse esquema de flat? Você alugou o flat antes de sair de lá? Ou você veio com a cara e com a coragem pra cá? E aqui você se virou? Como é que foi esse... Eu tava já, tipo... Como já era na época da pandemia, eu já tava muito em casa, né? E aí, eu tinha um sugar dad lá na época, em Porto Alegre, que ele me ajudava muito. Graças a ele que eu consegui ficar de boa, porque, né, foi foda. A gente fechou todas as casas, inclusive a casa que eu trabalhava, e eu não trabalhava na noite, então foi foda. A noite também fechou, né? Ui! E aí, enfim. E aí... Ah... Ai, meu Deus, eu esqueci. O que você perguntou mesmo? Você tinha um sugar daddy lá que te ajudava, e eu perguntei como que foi a sua vinda, né, pra São Paulo, se você... Ah, sim, sim, sim. E aí, que assim, eu fiquei muito tempo pesquisando. Nossa, eu tinha muita insônia, nessa época, porque eu tava agoniada, querendo saber, meu Deus, vai dar certo. Meu Deus, eu posso morrer. Meu Deus, São Paulo, cidade grande. Meu Deus do céu, eu não conheço ninguém. Aquela coisa. E aí, eu pesquisava, conversava, eu chamava os caras no Twitter, e perguntava, porque eu vi que ele saía com as meninas de lá. Aí, eu pegava e chamava eles, pra perguntar, então, quando você vai ver as meninas, onde é que você vai? Aí, eu fiz uma lista de vários lugares que eu podia ir, e alguns que podia alugar, porque é difícil você achar flats que dá pra receber clientes vários, né? Tipo assim, receber visitas é receber visitas, mas receber clientes é outra coisa. Então, eu descobri um que tava certinho, que era bem legal, e aí, juntei o dinheiro, e aí, foi. Só que, quando eu juntei o dinheiro, era tudo em dinheiro, em papel, né? Aí, eu peguei e fui lá no meu banco, na minha agência, e depositei. Acho que no dia seguinte, ou no mesmo dia, era o meu voo de ida, assim, já pra ir embora. E aí, tanto que o meu ex me levou, me ajudou toda nessa mudança, assim, foi bem legal. Enfim. E aí, cheguei em São Paulo, com dinheiro depositado, e mil reais pra poder pagar a semana, que é lá no flat, é mil por semana. O mês fechado é uns três pau. E aí, quando eu cheguei, nada de entrar o valor na minha conta, porque eu tinha, acho que era uns 2,500 de caixa, pra poder sobreviver na vida, em São Paulo, sabe? Falei, meu, esse dinheiro aqui tem que render, e duplicar, e fazer, mas também não ia sair nada, né? E o dinheiro não entrava na conta, e passou o segundo dia, e não entrava, e eu comecei a ficar apavorada. Aí eu pensei, o quê? Tem nota falsa. Aí eu pensei, tem nota falsa, imagina, né? Se vai, aí só que ligava aqui no banco e tudo mais, e aquela coisa de banco, eles não tinham respondido direito, e eu preocupada. Aí eu falei, meu, não tenho dinheiro nem pra comprar comida, sabe? E aí eu peguei e fui pro Twitter. Aí comecei a investir umas coisas, umas fantasias, me exibir. E aí tinha um cara que é o Andarilho, no Twitter, ele é muito famoso. eu já vi esse Andarilho aí. E o Andarilho parece que conhece todas as... É, ele é tipo um Loupan, só que... Do Brasil, assim, diferente. É. E aí ele falou assim, ele foi meu primeiro cliente em São Paulo, e aí eu me lembro que eu cobrava... Mas esse Twitter que você usou pra perguntar pras pessoas, né? Sondar lugares aqui em São Paulo, você já tinha um Twitter, então, de putaria? Já, já tinha. Ah, tá. Que eu fiz lá, entendeu? Quando eu tava lá nessa época, assim, quase querendo vir, essas coisas eu já tinha feito. Mas era bem fraquinho, né? Tinha muita pouca gente. Mas eu sempre, ah, via uma pessoa já e via quem ela seguia, via quem seguia, aí ela já entrava e fazia aquela conexão. Sim. E daí eu me lembro que ele veio, o primeiro cliente que eu atendi foi ele. E ele me deu... Me conta como é que se eu dar ele, porque todo mundo fala... Ele é um cara muito normal, ele é um cara, tipo, você vê que é um cara... Mas ele é mais velho, mais novo? Ele é, tipo, meio nerd, assim. Eu acho que ele deve ter uma... Entre uns 40, 41, 42, mas ele é, tipo, aquele cara que deve trabalhar numa empresa, assim, enfiada, assim, num computador, assim, bem certinho, sabe? Bem assim, tu olha ali pro tanheiro do caralho, as meninas mais gostosas, ele pegando. E ele pegou e falou assim, ele foi bem sério, assim, ele falou assim, então, isso, isso, aquilo, ele me deu muitos conselhos, falou muita coisa. E ele me deu ainda um valor a mais. Que ele falou, tipo assim, vai dar tudo certo, sei que deve estar. E eu, assim, olhando pra ele com o olho brilhando, sabe, querendo chorar. Tipo assim, se você falar mais alguma coisa, eu vou chorar, o programa vai ser, assim, esse intuito, né? E aí, beleza. E aí, com aquilo ali, eu comecei a ver que, tipo, não, agora pode dar certo. E aí, no dia seguinte, eu acordei, o dinheiro tava na minha conta. Ai, que bom. Ai, meu Deus, menina do céu. E eu ligava pra minha amiga chorando, tipo assim, porra, tô incentivando a menina pra vir pra cá e já aconteceu tanta merda. E ela, não, amiga, calma. Meu amigo, nossa, que bosta. Aí, depois, mas é que sempre é assim, né? Eu desespero na hora, mas depois... Depois no final dá certo, né? É que a gente acha que é no nosso tempo, não é assim, não. Eu desespero na hora, porque é sempre... E aí, não é assim, Obrigado.